Muito bem, a Loto Fácil por aqui, os ganhadores foram dois ganhadores com 15 pontos Um ganhador é de Ponta Grossa, Paraná E o outro é de São Paulo, Americana Tá aí legal, cada um vai receber o prêmio de 846.566 reais E 3 centavos, uma bolada super bacana para os ganhadores da Loto Fácil 14 pontos, vamos ver agora 14 pontos Foram 418 acertadores, apostas premiadas, vão receber o prêmio de 1780 reais e 46 centavos 13 pontos, foram 18.295 ganhadores, vão receber 25 reais E já 12 pontos, foram o total de 218.588 ganhadores, vão receber o prêmio de 10 reais 11 pontos, agora 11 pontos da Loto Fácil Foram o total de 1.072.421 acertos, vão receber o prêmio de, o total, o valor de 5 reais Tá aí legal, para você também que ama a Loto Fácil Arrecadação total, 27.050.817 reais e 50 centavos E agora, as dezenas da Loto Fácil No concurso 1942, as dezenas foram sorteadas no dia 18, 18 de março de 2020 Então vamos lá então Vamos lá, tá preparado então? Vamos lá para as dezenas 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15 Marque também o 18 Vem para cá agora, além do 18, 20, 24 e 25 Daí o resultado da Loto Fácil, você conferindo Aqui direto do canal do comandante Comandante Miguel, boa sorte Tchau, tchau Tchau Obrigado.